Copa 2014, a seleção da Costa Rica foi a última a se despedir da região. Mas antes de sair por volta das duas da madrugada desta terça-feira, a seleção da Costa Rica recebeu homenagem nesta segunda da Prefeitura de Santos. Em entrevista ao jornal Boque News, o técnico da seleção Jorge Luiz Pinto falou um pouco sobre a receptividade dos Santistas, mas não falou sobre o futuro na seleção dos Chicos. A Copa já está chegando no fim, mas a CBF divulgou o calendário dos próximos jogos do Campeonato Brasileiro. E o Santos vai enfrentar o Palmeiras na próxima quinta, dia 17, às 7h30 da noite, na Vila Belmiro. E para acompanhar outras notícias da editoria, é só acessar bocnews.com.br Até mais!